Uma semana de assim, Ryan, troca lá no banner onde tá o negócio da vaquinha dos 50 reais da viagem E coloca aí que eu tô dando aula de inglês online Até agora esperando No banner aí, faça aula de inglês com o do Mon WI Um aliado foi abatido Um buff do quem? Do pay? Do pay tá na lista? Porra, eu não lembro mais Eu achei que eu vi Fang, eu vi Lampo, eu vi Lampo, mas não lembro de Fang. Mas ele deu uma deslizada grande no meta aí, né? Um inimigo foi abastido, pelo abaste. Você abastou um inimigo. Manderei você em minhas preces. Um inimigo foi abastido, pelo abaste. Ah, isso aí se o Luan Santana fosse main Lampo, o nick dele ia ser Luan Po. Exatamente. Até parece que a Rito Gomes, aliás, que a Tenente Gomes ia lançar isso. Um inimigo foi abastido. Essa foi ótima, obrigado aí. Essa risada aí me pegou. Inimigo desaparecido. Não passou do verbo to be? Ensino, claro, meu filho. Pagando bem que mal tem, né? Morte aos vampiros! Morte aos vampiros! Quase! Ele vai! Perto no jogado! Onde será que está a sombra dele? Manterei você em minhas preces. O inimigo foi abastido! Não era isso que eu queria? Arrepeta-se! Estrava a sombra que queramos seguir. A proteção das torres caiu! Balistas liberadas! O pai de vocês, criançada! Cuidado com o emboscado! Bal! Quer uma dica de pró? Querem uma dica de pró para jogar com o Ranshin Tank de vocês? Querem? Vou dar! O Ranshin fica invulnerável a controle de grupo. Tanto stun quanto slow na ultimate. Então a hora que tu vai chegar um pouco antes de chegar no alcance do teu punir... Tipo, dá 3k ali no botão. Tu vai ver ali 5k. Tu vai ultar primeiro, ó. Para ninguém conseguir te stunar. E aí você usa o punir durante a tua ultimate. Porque dá. Dúvidas? Sempre tem quem sabe, mas sempre tem quem não sabe, né? Então dou montar aí para ajudar. Não entendeu, Lucas? Vou explicar de novo. Ó. Vamos dizer que o bichinho aqui, ó. Tá entrando no alcance do meu punir. Pera aí, deixa eu matar esse cara. Ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tô batendo no objetivo. Lau! Lau! Eu vejo que ele tá no alcance do meu punir. Os caras vão vir para cima de mim. Eu ulto. E no meio da minha ultimate eu uso o punir. Que daí não tem como, tá? Não tem como... Não tem como interromper no meio da ultimate. E aí você não perde o teu punir. Sacou? Por quê? Porque você vai tá... Ó. Vai tá no meio do contro... Ó. Imune a controle de grupo, ó. No meio da ultimate. Então você tem aquele um segundinho ali para acertar o teu punir sem dificuldades. Entendeu? Tudo bem, meu querido. Eu nasci para acabar com o mal. É exatamente, Bob Diga. É como eu digo. Sempre tem quem sabe, mas sempre tem quem não sabe. Então é uma dica boa aí para você melhorar teu rendimento de Ranchin, né? Tá gostando do herói? Quer melhorar a game play? Aproveite. Então é, obviamente. Não é só o Tank, né? O Ranchin mesmo, você buildando dano, o ultimate funciona na mesma pique, Débora. É uma dica realmente muito útil, tá? Porque? Porque nem sempre tu vai fazer o objetivo aqui, sem ninguém, vê, não, às vezes o cara vai tá ali ó, olho no olho com você, ele vai, que que ele vai tentar fazer, ele vai te estunar e roubar o teu punir, né, roubar o objetivo usando o punir dele, por isso que a gente usa essa dica, para ele, para os inimigos não conseguir aplicar controle bem na hora do que? Do punir, né, aí que que a gente faz na hora, não faz nada, ó, tô mudando aí pra esse fogo, ai, 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 me matou, na verdade eu abusei, né, eu já tinha, já tinha escapado, aí eu pensei, ah, não, vou dar uma forçadinha, vou dar uma forçadinha nesse blue, tô tomando o cu, né, pô, Bob Diego, eu tô tão cansado já, chegou uma hora ali que eu achei que eu era o Libai, na hora que eu pulei embaixo da torre, pensei, vou dar um dano no cara, pulei embaixo da torre, olhei, eu não era o Libai, eu não tinha A pra voltar, aí eu fiquei assim, porra, não sou mãe, que jogado, melhore do Domon, melhore, o senhor está, está abaixo na frente da mede, oh, querido, que mais é essa? os membros da outra equipe são muito encheados você abasteu um inimigo imbatível sua equipe destruiu uma só, neutralizada um inimigo foi abatido que o aliado foi abatido eu vou optar por uma situação assim para acabar com o mal e eu me lembro de recuar daí meu suporte firme no over arcana de roubo de vida só se tu buildar dano tanque não rouba roubo de vida gente tanque rouba regeneração não confunda você vai estragar seu boneco aí ou você builda tanque faz regeneração ou você builda dano e faz roubo de vida porque o roubo de vida é uma porcentagem do dano que tu dá se tu não dá dano tu não recupera nada logo né a questão matemática aí um aliado foi abatido sua equipe destruiu uma torre não vai dar nada eu não vou conseguir nem chegar nesse tempo e juntem-se de objetivo gente me ajuda e juntem-se não é tarde demais para se render eu acho que é o quinquagésimo objetivo que eu faço sozinho e aí Wesley tudo bom querido eu sei que eu estou em mim só que é ridículamente forte aqui gostei do tal do ranchinho sabe que não é de coitinho e aí e aí e aí e aí e aí eu terei você e minhas preços Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Invencível! Você deu um ranchinho em tanque? É a primeira vez que eu faço. Gostei. Que molezinha. Tava jogando. Eu sei que é um pouco frustrante. É que você me vê amassando de Atena. Aí tu pega a tua e ela não faz nada. Porque não é o herói o problema, entendeu? O segredo de jogar de tanque é saber levar o teu herói até o limite sem morrer. Se toda luta que tu engaja tu morre, não tem como você ter sucesso jogando de tanque. Tem que aprender a conseguir entrar e sair. Tem que ser aquele entra-entra gostoso, entendeu? Tu tem que saber quanto dano tu consegue tancar, quanto dano tu consegue causar, o momento de engajar, o momento de sair da luta. Tudo isso é complexo, gente. Não é fácil. T-chimes... E eles também... ...